Mulher O seu amor faz parte da minha vida Você é minha querida, dona do meu coração Prendo meus passos, a visão do meu olhar Mulher, quero te abraçar, pra sair da solidão Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu amor Mulher, ô mulher, eu quero o seu coração Eu tô querendo que estou apaixonado Sentei você do meu lado, não tem outra solução Vamos viver nós dois juntinhos abraçados Que nós somos namorados, sem passar dessa missão Eu te amando, você me ama também Nosso amor vale por sempre, você é minha paixão Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu amor Mulher, ô mulher, eu quero o seu coração Eu tô querendo que estou apaixonado Sentei você do meu lado, não tem outra solução Saiba que eu sou um vaqueiro apaixonado Saiba que eu sou um vaqueiro apaixonado Se eu for pra festa de gato, quero ser o campeão Se eu não for, eu não vou em tristecer Vou tentar ganhar você pra conformar meu coração Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu amor Mulher, ô mulher, eu quero o seu coração Eu tô querendo que estou apaixonado Sem ter você do meu lado, sem ter você do meu lado Sem ter você do meu lado, não tem outra solução Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu coração Mulher, ô mulher, eu quero o seu coração Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu coração Eu tô querendo que estou apaixonado Sem ter você do meu lado, não tem outra solução O seu amor faz parte da minha vida Você é minha querida, dona do meu coração Prendo meus papos, a visão do meu olhar Mulher, eu quero te abraçar Pra sair da solidão Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu amor Mulher, ô mulher, eu quero o seu coração Eu tô querendo que estou apaixonado Sem ter você do meu lado, não tem outra solução Vamos viver nós dois juntinhos abraçados Porque nós somos namorados Sem passar dessa missão Eu te amando, você me ama também Nosso amor vale por cento Você é minha paixão Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu amor Mulher, ô mulher, eu quero o seu coração Eu tô querendo que estou apaixonado Sem ter você do meu lado, não tem outra solução Saiba que eu sou um vaqueiro apaixonado Saiba que eu sou um vaqueiro apaixonado Se eu for pra festa de gato, quero ser o campeão Se eu não é minha paixão Se eu não for, eu não vou insistir Se eu não for, eu não vou insistir Vou tentar ganhar você pra conformar meu coração Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu amor Mulher, ô mulher, eu quero o seu coração Eu tô querendo que estou apaixonado Sem ter você do meu lado, não tem outra solução Mulher, ô mulher, eu tô querendo o seu coração